E aí, como é que é família? Daqui fala você, Boi Sérgio Tzubi Para mais uma videoaula Dessa vez para resolver o problema do preto puro no CorelDRAW Sei que muita gente tem dificuldade com isso Então estou aqui para ajudar como colocar o preto puro Nas vossas criações do CorelDRAW Bem, primeiro vamos começar aqui com uma demonstração Vamos escrever Preto Tipo de letra Impact Como podem ver família Eu vou selecionar o preto que nos dá o CorelDRAW E se a gente ampliar a imagem Vai dar conta que o preto não é o preto que a gente quer Parece mais um preto desfocado Um preto não tão preto Não é o preto puro Agora vou colocar outro texto Aqui por baixo Preto Puro Mesmo tipo de letra E vou ampliar aqui Como podem ver família Então O que é que eu faço para colocar o preto puro Nas minhas letras, nas minhas criações Existem duas maneiras Existem duas maneiras Primeira maneira Mas muito simples É só Vir aqui no cantinho O inferior direito Tem essas duas setas Onde está escrito paleta padrão Se a gente clicar aí Ele vai nos dar as restantes cores Que o nosso programa CorelDRAW possui E temos aqui Entre elas Um outro preto Que nesse caso O preto puro Que a gente procura Se a gente clicar Pronto Adicionou o preto puro E dá para notar aqui A clara diferença Entre O preto inicial Que ele nos deu E o preto puro Que a gente encontrou Essa é uma forma Muito simples De fazer isso Agora Outra forma De Nesse caso Manter o preto puro Já na nossa paleta De cores É só A gente Vir nesta seta Aqui de cima No canto superior direito Paleta padrão Clica E vai em Fleiras Fleiras Vamos selecionar Três linhas Ou seja Para o CorelDRAW Fornecer todas as cores Que ele tem Quando eu clicar Pronto Tenho aqui As três linhas de cores Permanentemente Posso fechar o programa Posso abrir E o preto Que eu preciso Está sempre aqui E aí está Família Então Foi essa dica Espero que tenham curtido Se inscrevam no canal Ativem o sininho Das notificações Para mais vídeo aulas Comentem aí E deixem um like No vídeo One